Fala rapaziada, mais um vídeo pro canal do Leandro Brito, mais uma super entrevista pra vocês Antes de começar o vídeo, um alô especial pra Schaffmann Captadores, que apoia o canal do Leandro Brito E agora pra nova apoiadora aqui do canal, a Do Solto Uma das principais fabricantes de instrumentos musicais do Brasil Em breve, mais informações pra vocês sobre essa parceria Não deixe de se inscrever aqui no canal e continue acompanhando os vídeos que a gente posta sobre samba, pagode Tem muito conteúdo aqui maneiro que você vai curtir Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, o like, o joinha, ajuda demais aqui o canal Vamos combinar assim, pra você não esquecer, já deixa o like agora que eu garanto que vai valer a pena Me siga nas redes sociais, tá aparecendo uma em cada canto da tela aqui Lá também eu posto muito material bacana pra você do pagode, pra você do samba Então não deixe de me seguir e acompanhar também nas redes sociais o Leandro Brito No vídeo de hoje a gente recebe um grande compositor, um dos principais da atualidade Com uma história de vida muito inspiradora Então vamos curtir dinheiro no canal do Leandro Brito, bom vídeo Agora já era, perdeu a moral Eu sou uma imperativa, não para Ontem eu fiquei arrumando meu quarto Aí tipo, acabei três horas da manhã Acredita que ficou um pouco Sério, velho? Fiz uma música incrível Aí vou fazer uma chamadinha e depois casco Bom galera, mais um vídeo pro canal do Leandro Brito e hoje mais um entrevistado aqui sensacional Inaugurando uma nova série no canal, né? Dinei, obrigado, cara Prazer, prazer te conhecer, cara E desde já, mais uma vez, obrigado Eu acompanho lá, queria te dar parabéns também Poxa, obrigado O projeto tá crescendo e pela oportunidade de eu estar aqui e agradecer também Isso, a gente que agradece Dinei, seguinte, cara A gente vai conversar um pouquinho sobre a sua vida Como você começou na música Porque eu acho que o principal objetivo que a gente tem aqui também É inspirar novas pessoas que estão chegando, né? Claro, claro E saber da história de quem já chegou é bacana, é um incentivo, né? É um incentivo, é Como é que você começou, cara? Como é que foi o seu início na música, assim? Quem que te introduziu na música? Como é que foi isso? Eu tive a sorte de, eu tenho um irmão que é sambista também Hoje em dia não é mais, trabalha na Petrobras Mas ele tocava cavaquinho, violão E montou um grupo de pagode Arte de Ser Eu era bem criança, tipo 10 anos E ele recebeu um monte de fitas, cassete De compositores E o grupo se reuniu na minha casa pra ouvir as músicas que seriam do CD dele Do grupo Arte de Ser E eu ficava encantado com aquilo ali Aí escutei Riquim Um cara que Sensacional Ele fez De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde, vai se arrepender Tinha muita gente lá naquelas fitas, lá tinha Charles André Tinha André Renato Só que o Riquim, eu me identifiquei demais com aquele cara Criança E eu falei com meu irmão, eu quero tocar cavaquinho Eu quero cantar igual esse cara, eu quero compor Aí ele falou, não, até é muito novo, vai estudar Vai estudar, eu não deixava, não deixava E até que eu ganhei um cavaquinho com 13 anos assim E comecei a tocar e descobri o dom de compor É, tinha uma menina que eu gostava Você não tem inspiração E fiz uma música E essa música que eu compus, na época eu fazia teatro com o Mumuzinho A gente era muito amigo na infância E ainda somos E eu fiz uma música na casa dele A gente tava lá Eu já tocava violão Eu aprendi os dois no mesmo tempo Eu tinha muita facilidade de aprender Aí eu fiz uma música, ela tava lá com o violão Nada do que eu falo é mentira Só quero me entregar e viver esse amor O nome da música, pra ficar contigo, foi gravado por um grupo lá no Rio Maneiro O grupo usou a samba Aí eu descobri o dom de compor e nunca mais parei E nessa vida tudo é oportunidade, né? É verdade Eu tenho um produtor que tá aqui hoje, Sandro Bola Que ele era produtor do Revelação E eu... E todos ao meu redor, meus amigos Viam talento em mim, tipo E falavam, cara, a gente tem que te ajudar E ele levava a música minha na Revelação O Mumuzinho tava a me ajudar Até que o Mumuzinho falou, acho que chegou a hora Vai ter uma audição pro Grupo Sorriso Maroto Na casa do Bruno Na casa do Bruno E vão tá todos os compositores lá A tua oportunidade E eu nem dormi Aí fui, nove horas da manhã Isso já com quantos anos? Com... Dezesseis, assim Caramba, novo, novo Dezessete Eu fui Aí cheguei lá, vi André Renato Aí Picolé Claudemir Xande de Pilar Eu tô fazendo aqui Mas tô, tava lá Passei o dia inteiro lá Aí tem aquele Respeitar número baixo, né? Aí os caras mostrando música Foi entardecendo Anoitecendo E não chegava a minha vez Aí quando chegou a minha vez Eu cantei umas músicas lá pro Sorriso E não entrei com nenhuma música Mas foi um dia Um dos dias mais importantes da minha vida Porque Quando eu saí dali O Claudemir falou O Claudemir é um grande compositor lá do Rio Que é o precursor de tudo que é de bom Que eu vivo hoje Ele fez até uma música pro Zeca Eu sou padrinho dos filhos deles Ele é muito amigo Num ano novo desse aí Mudando o rumo Ele me ligou Falou Cara, bem fiz uma música pra você Chamada Ser Humano Poxa Olha que incrível É ser humano Ele fez essa música pra mim, cara Ele chorava igual criança Ele falou que essa música é o meu retrato Eu não acho Mas ele diz que é Que maneiro Ele é o pai que eu não tive Ele é o tudo Sou muito grato a ele Onde estiver Eu vou externar minha gratidão por ele Obrigado por tudo, Claudemir E nesse dia Acabou a audição Ele falou Cara Você é muito talentoso Só que escreve demais E tem que só te moldar Mas você é muito bom Porque eu queria falar Que Eu tenho uma música Na época que eu cantei lá Que nem o sol quis tocar na janela Pra não se queimar com o calor Que a gente estava ali Aí ele falou Cara Não é preciso falar tanto assim Comercialmente não seria tão interessante Não, porque ele falou E hoje eu sei que Quanto mais É preciso ser Sucinto É Pra ser orgânico Simples E Pô O Roberto Carlos Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavra Não sei dizer Então é simples Aí eu fui aprendendo A ser simples e direto É assim Não precisa fantasiar tanto Aí eu comecei a aprender Com o Claudemir Eu vou te dar uma música Pra você compor Terminar a música Aí ele me deu uma música E eu fiquei dias Falei Responsabilidade Terminei a música E mandei pra ele Aí ele falou É Rosana A mulher dele não telefone Não, do outro lado Achei uma composição de verdade Quando ele falou aquilo pra mim Ele amou a música O Revelação chegou a gravar Mas tirou Do disco Tinha muitas canções Mas teve O nome da música é Deco Aí Bem legal Que me pegou Não fui falando de amor Minha primeira música Fui falando do Inocente Que tomou um tiro Com um cara de nome E comecei a compor com eles Até que uma vez Na casa do Claudemir Toda vez que eu ia compor Com o Claudemir Eu falava Claudemir Eu tenho uma música Que eu acho linda Chamada Aventureiro A música é linda Não tem refrão Vamos fazer esse refrão Aí ele canta aí Aí eu cantava Eu sou aventureiro E você não merece isso Aí ele falava É maneira Mas deixa aí Não é o dia dela É fazer outra música E cantava É maneira Mas deixa aí Não é o dia dela Até que um dia Ele falou Fiz a música Com o Xande de Pilares Terminamos Aí Beleza Eu tô em casa Ele fala Cara A música vai ser o nome Do CD da Revelação Imagina Tu que nunca gravou Meu sonho era Eu ouvir minha música Na rádio um dia Aí Falei Sério cara Falei pra minha mãe Fomos à igreja Tudo mais Minha mãe evangélica Sempre orando Pra as coisas acontecerem Até que Eu entrei pro quartel Certo E fiquei 11 meses E descobri que eu não queria aquilo Eu queria música Aí eu passei 6 meses Naquele recrutamento E eu até achava legal Mas quando eu me formei Ficava na guarita Alarmado Falei O que eu tô fazendo Puxando horas Falei Não cara Vou sair Aí em dezembro Todos pediram pra engajar E eu pedi pra sair E falei Vou ver da música Aí quando a Revelação Gravou Aventureiro O Xande Fala o meu nome No DVD E tudo mais E foi incrível Porque Minha mãe me acordou De neve Tocou a música Aí não deu tempo de tu ouvir Que eu liguei Já tava no final Aí liguei pra todos Os meus amigos Falei ó A música tá na programação De uma rádio aqui Vamos todo mundo Fazer um churrasco O som alto Nada da música tocar Churrasco rolando Nada da música tocar E quando tocou Chorei igual criança Porque Foi aí que eu descobri Que As decisões Que mudam as coisas Na terra Vem do céu Muita gente me julgou Que eu larguei quartel Pra viver da música Porque não acreditava em mim Mas eu acreditei em mim E acredito em Deus Eu sempre falo isso É preciso acreditar Na gente E em Deus Porque As pessoas acham que sabem Aponto Aponto Mas ninguém sabe de nada Quem sabe é Deus Eu sou muito grato a Deus Por esse dom E eu fazia música Por fazer Hoje eu sei que eu tenho Uma responsabilidade Que a música É uma força transformadora Uma vez eu ouvi dizer Que a música É uma das artes Que mais expressam A beleza e a grandeza De Deus E Eu descobri isso Há pouco tempo Porque Eu falo zoando Mas é sério Na época de infância Eu fui o único Que não teve Um lecheval Por exemplo Um tênis que acende Aí Fui o único Que não pude Ir no Beto Carreiro Porque minha mãe Merendeira Criando Cinco Era o caçula de cinco Meu pai largou ela Porque meu pai Era pedreiro Falou Pô Hoje eu sou pedreiro Vou ser merendeira Já temos quatro Outro tiro eu vou embora E minha mãe me criou sozinha E Dinei Não tem condições Era um tênis por ano E tudo mais E todo mundo Passeio da escola Todos vão pro Beto Carreiro Menos o Dinei Todos tinham tênis Todos tinham roupa Afinal do ano Menos o Dinei Só que Tudo que Deus faz Tem um motivo bom Pra todos nós Eu aprendi muito com isso Aprendi a valorizar A minha mãe A valorizar as coisas Que eu tenho E hoje eu quero fazer Tudo que eu não tive Condição de fazer E eu viajei Pra Nova York Fui pra Barcelona Fui pra Disney Fui pra um monte de lugar Mas em Nova York Teve uma nevasca Eu fiquei lá E falei Eu quero ir no Brooklyn Quero conhecer uma igreja No Brooklyn Aquele escuto que eu vejo Nos filmes E eu não falo nada de inglês Até faço curso Mas eu não sei muito Aí cheguei Consegui O cara falou Vai sair um ônibus Seis da manhã Antes de chegar lá dez Que é bem longe de Nova York O Brooklyn Aí quando eu cheguei Olha como A música É uma das artes Que mais expressa A beleza e a grandeza De Deus Eu descobri lá Porque eu não Entendia nada Que estavam falando Quando cantavam Eu chorava Muito E se estivesse falando Eu não Porque era a música Que estava me tocando ali Expressa mesmo A beleza e a grandeza De Deus E ter o dom De levar isso Pra as pessoas É gratificante demais E esse é o meu dom Que eu amo E eu costumo dizer Que eu sou apenas Um carteiro São vários É Deus que escreve a carta Eu só interego É a música que inclusive Que você fez recente Minha namorada Minha inspiração guiada Psicografada Aí o Ferruz vai muito Na minha casa Aí ele foi lá em casa Esses dias Essa música tem pouco tempo Aí eu falei Ferruz, estou fazendo Uma música incrível Aí Aí o Thiago Soares Me ligou Quero trabalhar Falei Vem pra cá E fizemos uma música Essa música Carteiro Eu só sei cantar Só sei compor Essa é a missão Que Deus me deu O dom de contar O dom de contar as histórias Que eu nunca vivi É meu É meu Eu falo de paz Mas falo de amor Canto pro cristão E pro ateu E a quem leva meus sons Lugares que eu nunca fui Valeu Amo esse meu dom de compor Às vezes eu nem sei quem sou E outras vezes eu me encontro Na voz de algum cantor Amo esse meu dom de compor De letra e melodia farta Eu sou apenas um carteiro É Deus Quem escreve a carta Só entrega, né? Sensacional Inclusive tem um vídeo seu Na internet Que tá circulando bastante Você cantando pro Arlindo Essa música Eu já engato uma pergunta nisso aí Tem algum músico Com certeza tem Do samba Que você sonha Que gravam música sua Que talvez o Arlindo Não sei se já gravou Ele gravou agora Uma música minha Com Pô, aconteceu tanta coisa legal Ele gravou uma música minha Esse ano Com Sou Mais Samba Uma música ao som do tambor Sim Saí pra curtir um som Por isso eu estou aqui Sai no DVD do É bom, é Essa música eu fiz com o Tia e com o Claudemir O Paulinho Mosca gravou uma música minha Tiago Martins O Caetano gravou uma música minha Com o Batuque de Gueto Caetano Veloso Que incrível Caramba O Belo tá tocando muito uma música minha Vou é Só pra contrariar gravou Não dá pra desligar Se a voz do povo É a voz de Deus Deus tá cantando com a gente Tá sorrindo Tá dançando Vou falar pra você Tipo, eu tinha o sonho De o Pérex gravar uma música minha E aconteceu Ele gravou Me Leva Pra Casa Gravou Antiga Escritura Com o Mumu E agora gravou uma música Quintal Com Pique Novo No DVD Então É... Eu também não faço muito planos não Eu deixo Deus De levar Deixa acontecer né As pessoas me perguntam Qual o teu plano pra esse ano? Meu plano é viver bem Feliz e Fazer o que tiver Aí na frente Que Deus quiser que seja Não, bacana Dinei, tem uma música sua Que com certeza Foi um marco na sua carreira Que foi a música Fala Baixinho Não acredito que Mudou minha história de vida Foi antes e depois Fala Baixinho Deve ter a sua história né Os meus amigos falam isso Dinei É... Era um perfume Antes de Fala Baixinho E depois de Fala Baixinho Outro perfume Mas Essa música É uma música Incrível É... Eu nem sei se eu faria Outra música assim Essa música Eu fiz com Claudemir Com Marquinho Índio E literalmente mudou Minha história de vida Foi a música mais tocada De minha autoria É... E esse assunto né É... Incrível Shhh... Fala Baixinho Que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Essa música tá no meu CD Com participação do Xande De Pilares Sim Eu... Posso falar do meu CD? Claro Por favor Eu acabei de gravar um CD Sim Na verdade Faz um ano agora Que eu gravei um CD Com o Leandro Sapucaí E... Eu coloquei oito músicas Que já foram gravadas E seis inéditas E... Incrível que... Eu falei Vou chamar o Mumuzinho Que é o meu amigo Pra fazer participação No meu CD Aí ele foi lá Cantou O Xande O Xande ficou sabendo Que o Muzinho participou Do meu CD E falou Como assim Eu que tenho que estar Aí Eu cheguei no estúdio Pra gravar quem tava lá Sem o Xande O Xande Aí ele cantou comigo Melogiou bastante Desse disco E... Eu que tinha o sonho De apenas ouvir minha música Na rádio um dia É porque a gente nunca sabe né O que Deus quer da gente E Deus falou Cara Sai desse quarto E vai cantar pras pessoas Vai levar sua... Sua alegria Sua luz O seu dom E eu tenho feito isso Aí eu era muito tímido Muito E é incrível Que hoje em dia Eu subo no palco Acabou a timidez Eu sou tímido aqui Mas se eu estiver no palco Acaba a timidez E eu vou e canto minhas músicas E... Eu chamo o meu público Meus fãs de Dineizada A Dineizada tá crescendo Muito, muito, muito É, César mesmo Aí minha música de trabalho Que... Eu só tenho uma né Hoje Que foi Vral Tá um ano Tocando aí Eu fiz ela com o Tia E com o Ferruge E tá tocando bastante Bastante Em todo o Brasil Onde eu vou Vamos lá Para de falar que é minha ex Para porque eu sei que você Para Para que eu já tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Para pela milésima vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Tenho namorada Escapei dessa furada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Me tira dessa lista Procure um analista E não liga mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não tem essa de nós Agora já era Perdeu a moral Dando toda hora Uma sessão de Vral Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era Perdeu a moral Dando toda hora Uma sessão de Vral Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Vral Inclusive a galera Pode procurar aí no canal Tem o tutorial dessa música Que a gente fez Lá de Cavaquinha A galera pode olhar aí Legal, legal, legal Dinei, cara Seguinte A gente percebe Que você explora Vários assuntos Nas composições Você já fez Eu tento não falar Só de uma coisa O assunto pra mim É o principal Assunto Melodia É o principal E tem Antiga escritura Que é uma música Eu ia comentar Inclusive dessa É A história dessa música É incrível O Claudemir Ele tava fazendo Uma obra Na casa dele E todo dia Ele tinha que sair Da casa dele E lá Num morro No complexo alemão Na fazendinha E buscar Os pedreiros Que eram de lá E trazia Cinco da manhã E Uma vez Ele tava ouvindo Um padre Dirigindo Foi buscar os carros E ele falou Que todo dia São vendidas Milhares e milhares De notícias tristes Sim Mas pra cada Notícia triste Daquelas milhares De notícias ruins Existe Um trilhão De notícias boas Que não são ditas E o cara falou Por exemplo Hoje Hoje Tá sendo construído Um lar E ninguém fala O Claudemir No carro Vindo construir A casa dele Hoje Por exemplo Uma cura Tá sendo descoberta E ninguém fala Hoje Por exemplo Uma criança Tá nascendo E ninguém fala E o Claudemir Ficou emocionado Com aquilo Chorou E me ligou Tipo Nove da manhã A minha mãe falou Dinei tá dormindo Acorda ele aí Dinei Vem aqui em casa Hoje a gente vai fazer Uma música incrível Deus falou pra mim Que a gente vai fazer Uma música incrível E fizemos uma música Incrível Sem dúvida A fala baixinha Pode ter sido A música mais importante Mas a mais bonita É Antiga escritura Foi gravada Pelo Mumuzinho Participação de Péricles Pra falar a verdade Eu já tive A imagem Que o mundo Não era tão lindo Assim Desde Eva E Adão Que perderam A noção do perigo Que geraram Abel e Caim Deu-se a humanidade Deveres e vaidades E o livre arbítrio Em qualquer coração A beleza do céu A pureza do mel E o direito de ir Em qualquer direção Sodoma e Gomorra O avesso da fé Que renace Em Jerusalém O fim do holocausto Na guerra do mal Contra o bem Ainda bem Que contra o bem O mal não se dá bem Ensinamentos de Gandhi Martin Luther King Tipo Bob Marley E Madri Teresa Me valeu zumbi A imagem que eu tinha do mundo Não era tão linda assim Deus dá a mão a quem quer pão Deus dá o chão pra quem semeia E quando nasce a escuridão Na ausência do sol Vem a luz e clareia Hoje eu tenho a dimensão Sou criador e criatura Pois ao fazer essa canção Tenho o exemplo atual Da antiga escritura Legal né Sensacional Cara sensacional Inclusive eu fiquei pensando Uma coisa aqui Quando você faz uma música Essa música é lindíssima Agora quando você faz uma música Você sabe se aquela música De repente tem a cara De ser uma música Que vai tocar na rádio Ou você nem se preocupa com isso E preocupa em passar mensagem De verdade De verdade Me preocupa em tocar O coração das pessoas Não procuro tocar na rádio mesmo Bacana Eu quero levar uma mensagem Que seja A música que pode ser A mais comercial de todas Tipo Uma música minha Que é muito comercial Que doideira Que mancada Perdi a gata que eu amava Moleque eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude errar Tanto assim Dancei Parece que tá passando batido Mas tá levando uma mensagem Tipo Pô Como eu pude errar sim Cara Eu tinha uma pessoa legal Do meu lado Então tá levando uma mensagem Por mais que a música Seja muito comercial Sabe O Vral fala Quem ama não se arrisca Entendeu Se tem lobo na pista Agora já era Sabe Então Eu sempre tento levar uma mensagem Por Menor que ela seja Tá tendo uma mensagem ali Ah bacana Já aconteceu também A situação de alguém Encomendar uma música Assim Porque as vezes acontece Faz uma música Para o meu CD Aqui E flui naturalmente Também Como é que é Tipo Eu penso Que A música vem quando ela quer Por isso que eu tenho essa minha Eu tento Ter humildade Ter gratidão a Deus Porque Teve uma época Eu Tava fazendo muita música Ontem mesmo Eu tava vendo isso Eu achei quatro cadernos Tipo Com todas as folhas Com música Até Postei lá no meu snap Aí Olha quanta música gente Tipo Muita música mesmo Eu fazia três Quatro músicas por dia Só que chegou um momento Teve uma vez Que o Balacobaco Eu tava escolhendo Eu fiz Chuva de Arroz Na alegria ou na tristeza É você eu Fiz Arcoíris sem cor E Uma outra lá Aí eu falei pro meu primo Caraca Edivaldo Eu tô compondo demais Olha isso Olha essas músicas Que eu fiz hoje No dia que eu falei isso Tô compondo demais No dia seguinte Eu tentei compor Não fiz música Fiquei uns três meses Não vinha nada Caramba Aí eu pedi perdão a Deus Foi ali que eu descobri Que Não é gente É Deus real É Deus real Não é gente Não é gente Então Eu penso que a música Vem quando ela quer E A gente tem que estar Sempre buscando né Tem que estar buscando Um assunto Buscar compor Buscar evoluir E Isso que eu penso Levar uma mensagem Tocar o coração das pessoas Quando encomendam Às vezes Tipo agora O Marcelinho Em turma do pagode Amigo meu Falou Tem que fazer música Pro turma Aí eu falei Ah vamos tentar E fiz Três músicas Graças a Deus veio Mas Pode acontecer também De não ouvir É impossível prever né É né Não tem como prever Não dá pra prever Mas eu procuro fazer Eu procuro fazer também Música de todos os gêneros No meu CD tem MPB No meu CD tem reggae Tem reggae É Porque eu Eu sou isso Eu cantei na noite Muito tempo Voz e violão Porque o meu irmão Amava MPB Aí eu tirei Beto Guedes Flavio Venturini Djavan Loborra de Caetano Tipo Eu toco isso tudo mesmo Marisa Monte Nona Caim Eu toco bastante coisa Aí Eu falei Ah vou tocar na noite Voz e violão Aí com o dinheiro Do aventureiro Fiz uma obrinha Na minha casa Comprei um carrinho E comprei um som E um violão E saiu E comecei A botar a cara na rua Aí Meu primeiro show Foi numa padaria É Aí Dona Maria Eu falei Dona Maria Passei lá É Eu queria fazer um show Aqui de voz e violão Ela falou Mas quem me garante Que vai encher Aí eu falei Vamos fazer um trato Eu faço um show Aqui sexta-feira Isso era a segunda Você me dá 75 reais Se lotar Tu me dá 150 Olha isso Que louco Aí Em 2001 Isso Aí Ela falou Beleza Aí fui lá no Orkut Na época Falei com todo mundo Ah meu show Sexta-feira Primeiro show E ensaiando em casa Que eu sei Nas Saindo uma porção de coisa Você não vai acreditar Eu cantava A dez horas da noite Seriam Duas horas de show De dez à meia-noite Minto Seria de dez a uma De nove a uma Seriam quatro horas de show Oito horas da noite Eu tava em casa tenso Vendo roupa Ela me ligou Que fechou a porta Meu primeiro show Foi porta fechada Caramba Que sensacional Tá bem que a padaria Era pequena Mas foi o show Que fechou O importante é que fechou Aí foi isso Desde então Eu não parei Até que eu falei Ah vou cantar pra mais gente Vou cantar em pé Vou cantar sem tocar E é isso Eu tô vivendo da forma Que Deus me permitiu Dinei Com certeza você pegou A época dos anos 90 Que a gente Ouvia vários compositores Assim que até hoje A gente não cansa de ouvir Delcio Luiz Picolé Prateado Carica Enfim Uma turma Pesada demais Teve influência no seu trabalho Essa galera Você traz essa turma Assim como influência Hoje eu sou amigo dele Delcio Picolé dos caras Prateado Carica Eu falo pra eles Que tipo Eles são minha referência Caramba Só que Eu cresci ouvindo todos Mas eu escolhi um Pra falar Cara Eu quero Se Deus me permitir Sei que eu nunca serei Mas eu quero só Chegar Um dia Tipo Na metade da estrada Desse cara Que é o Riquinho Cara Que Deus tem Em bom lugar Mas esse cara aí Eu queria Era um sonho Ter conhecido ele Eu sou tão fã Desse cara aí Que parece Porque todos os meus amigos São muito amigos dele Tipo O Claudemir Era Vivia junto com ele O Charles André Vivia junto com ele Então Os caras falam Cara ele ia te adorar Eu sou muito fã Do Riquinho Não sei da onde vem Esse fanatismo Eu sou muito Ele é minha referência Como compositor Como cantor É Esse cara aí Era um iluminado E eu quero Chegar um terço Do que ele é Eu fico fascinado Quando alguém fala pra mim Caraca Teu timbre Lembra o Riquinho Teu timbre de De voz Eu falo Mentira É um elogio É um elogio É imenso Que bacana Esse cara aí Eu sei tudo De Riquinho Todas as músicas dele Ele que fez Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos E a outra metade Ele que fez Ainda gosto de você Eu não escondo Ele tem tanta coisa Ele tem tanta coisa Só na hora da dor Você vem me dizer Só na hora da dor Que eu sirvo pra você Eu sou muito fã Eu sou muito fã mesmo Ele fez Eta vida Eta vida Eta vida de cão A gente ri A gente chora E é um cara que Infelizmente Se foi pro outro lado Mas é um cara que Ele é tão verdadeiro Que a música dele Tá aí Perdurando E agora Que eu me dei pro total Apostei nesse amor Não me di consequência Você vem me dizer Que o amor acabou Paciência Olha isso Cara Já morreu Tem tantos anos E a música dele aí Então É isso que eu quero também Que se Quando eu for Minha música fique Bacana É isso que eu vou buscar Desde sempre pra sempre Que minha música fique Bacana Dinei Esse ofício de compor É um ofício assim Que muitas vezes É muito solitário E o sonho de todo Compositor É ter uma música Gravada por um artista De renome Como você teve Tá tendo E muita gente Ainda não teve essa oportunidade Muita gente tá assistindo a gente E de repente compõe Até longe dos centros Dos centros Da música Do samba Principalmente do Rio e São Paulo Às vezes o cara Aqui em Brasília Compõe muito Porto Alegre Qual a mensagem Que você deixa pra essa galera Que de repente Tá ali sonhando Compondo Eu tenho falado muito isso Nas minhas redes sociais Mais no snap lá Todas as minhas redes sociais São de lei oficial Pra quem quiser seguir D-I-N-E-Y Eu falo Que Primeira coisa O compositor Não tem que ficar Querendo mandar música Pro compositor Eu recebo Cerca de Mil mensagens Cara Por dia Dos caras Quero te mostrar uma música Mas eu não vou poder Fazer nada por ele Ele tem que mostrar Pro Bruno Pro Lelê Pro Prateado Pro Biravair Os caras tem tudo Rede social O Clariot Botou o e-mail Do Prateado lá Gente Estamos escolhendo músicas Nesse dia Eu recebi um monte De mensagem Aí tem vezes Que eu Que Eu penso em abrir Pra falar Sabe Mas eu prefiro falar Num todo Porque as vezes Vai que eu abra lá Uma música De algum compositor E é um assunto Parecido com a música Que eu to fazendo É o cara falar De Nip Eu não abro Eu não abro nada De ninguém Não é E música Eu penso que é energia Tipo O Macaulay Que é o Músico Meu violonista Da minha banda Tipo Tá comigo aí Há anos A gente veio fazer Uma música Agora Porque música é energia O cara tem que ser Meu amigo Tem que ter sintonia Um cara que eu nunca Viva me chamar Não vou compor Porque não tem sintonia Entendeu Fizemos uma música A música Rolou Tá tocando No Rio de Janeiro Com o grupo Vou Zoar O nome da música É Bagacinho Porque teve que ser E as vezes Tipo Eu fico na saia justa Tipo Um primo meu É compositor Tá lá em casa Pô Quero te mostrar uma música Aí eu escuto E eu não posso também Cortar o sonho da pessoa Se eu não gostei Eu falo Pô Não é bem a minha linha De compor Mas é o caminho Entendeu Porque eu também Não comecei fazendo música boa não Ontem mesmo Eu tava vendo no caderno Um monte de músicas Horríveis de minha autoria Mas É o caminho Ainda também Tô no meio da estrada Eu não sou um Arlindo André Renato Sérgio Meriti Sabe Um Claudio Mi Mas Eu tô buscando evoluir Cada vez mais E eu acho que todo mundo Tem seu valor Né Porque O cara não gravou ainda Que o cara não tem valor E isso me incomodava Enquanto não tinha sido gravado As pessoas Muita gente não valorizava Não tô generalizando Mas muita gente não valorizou Aí hoje Valorizo Mas eu também Eu tenho o pé no chão De saber que ninguém É melhor que ninguém Sabe Então E tem que também Dar o outro Direito de ser outro Não sei o que a gente deseja Quem é de criticar Continua aí criticando Quem é de elogiar Todo mundo tem seu tempo De vaiar E de aplaudir Bacana E vida que segue Como a gente Sensacional Dinei Lá no Rio A gente Acompanha daqui Bastante Tem uma leva De novos compositores Muito Muito bacana A gente vê você Thier Thiago Enfim Braga Pô Tem tanta gente Que tá fazendo um som Muito bacana Você sente uma coisa Diferente Assim Das outras Eras de compositores Vamos dizer assim Alguma coisa Característica Dessa nova geração O tema De repente A linguagem A harmonia Enfim Eu penso que O tradicional Precisa seguir Não sabe Não precisa ser Tipo Taxativo Não pode ter Sabe Mudança Não Segue A forma Como assim Tipo A gente não tem valor Porque a gente tá chegando agora Chegou agora Mas calma aí Eu penso que O mesmo valor que tem Uma música De ouvir de alguém Que eu sou muito fã Do prateado Tudo era azul É linda Mas também O destino é quem vai Saber depois Também é lindo Entendeu? Então Toca no ponto que eu te falei Cada um tem seu valor E E segue Não pode parar Segue Pode ver o Arlindo Que tá sempre se renovando É porque um cara que não O Arlindo Como é que se fala Não tem essa vaidade Não Eu Sabe O Arlindo Eu vi a humildade dele Falei Bota meu nome aí No carteiro No vídeo Brincando Ele não precisa Falar isso Mas ele falou E falou de coração Tô emocionado Isso é muita humildade O Arlindo Cruz Falar que se emocionou Com uma música minha Me faz Crer que eu tô no caminho certo E Me faz Entender Porque os melhores São melhores A humildade deles Que faz os grandes Serem grandes Tipo O Arlindo é grande Porque a humildade dele É grande demais O Claudemir é grande Porque a humildade dele É grande Se a Gimeritia é grande Porque a humildade dele É grande Então eu quero ser grande Então peço a Deus Sabedoria Pra continuar humilde Se eu perder Meu pé no chão Eu vou achar Pô Tô grande não Mas Vou tá sendo pequeno Sem pé no chão Tô é pequeno Todos que não tem pé no chão São pequenos Perante Deus Tipo Eles podem achar Que eles são Mas não Por isso que a gente Tem que olhar Pros caras aí Que são Consagrados O Altair Veloso Que é um gênio É humilde Sabe O Arlindo Cruz Que é um gênio É humilde Penso que nesses caras aí Esses são os meus espelhos Bacana O conselho que eu dou É isso Se espelha em quem Tá até hoje aí Com o pé no chão Você falou do Sérgio Meriti E eu tava até ouvindo Uma história dele Ele contando Que quando ele tava começando Ele não tinha vergonha De ir atrás dos cantores Mostrar as músicas Ir atrás Enfim Ele disse que demorou Demorou muito tempo Pra alguém realmente Chegar nele e falar Não vamos gravar realmente Acho que é essa questão Nunca desistir Continuar Seguir em frente Eu fiz uma música Com o Sérgio Meriti Que era um sonho Aí o nome da música Não dá pra desligar Eu fiz na volta Do Alexandre Pires Só pra contrariar A gente pegou E a volta dele Tipo a volta de alguém Pro relacionamento Mas aí era a volta do Fazendo alusão É E foi incrível Eu vi de perto ali O quão a gente tá longe De chegar no nível Desses caras Garotada Porque A gente tá no caminho certo Isso eu sei A gente vai chegar um dia No meio da estrada Mas como diz Os bordões por aí Nunca será Porque eu falava um assunto Tipo a música rolando Tanto tempo Esperamos por esse momento Parece que foi ontem Mas faz tanto tempo Que a gente resolveu parar Aí falei Vou falar aqui Que bom que a gente voltou Hoje Não perdemos mais tempo ainda Aí ele falou Isso é legal Mas vê se isso aqui Também não é legal Deu saudade Eu não gosto De ficar sozinho O caminho dele Era outro A mente do Porque existe Compositor e compositores Tipo Tem pessoas que vão resolver Eu sou um que Se botar o assunto que for Eu vou resolver Mas Ser brilhante Tem esses caras Que são especial Que tem um dedo de Deus especial ali O Sérgio Meriti Eu vou até aproveitar Essa deixa Fazer um apelo O Sérgio Meriti Tá aqui em Brasília Direto Sérgio Meriti Por favor Dá essa moral pra gente Ele vem Ele é muito humilde Ele vem Ele é demais Usar aqui esse gancho do Dinei Quem sabe o Sérgio Meriti Não vai pintar aqui em breve Pode chamar que ele vem Que esse cara aí É gente boa demais Sensacional Eu fui num show dele na Doca E Tem aquela tradição Dos garotos novos Não poderem Aí ele falou Gente Tem um grande Compositor da nova geração aí De Ney Gravamos agora Só pra contrariar Aí todo mundo me lembrando Que ele É esses caras Que são talentosos Que fazem dele grande Essa humildade Entendeu? De reconhecer Que todo mundo tem valor É isso Dinei Me veio uma coisa Aqui na cabeça Que a gente sempre Que eu sempre reflito Assim Você é um compositor Como você falou Novo Da nova geração Tem tantos feras aí Que você se inspira e tudo Os seus assuntos Assim nas músicas São bem variados Tem muitos assuntos Modernos Enfim Você já enfrentou Alguma dificuldade Com de repente A tradicionalidade Ali de algumas pessoas Em de repente Ficar resistente A um tipo de música Que você faça De repente você sentiu Um certo receio Dessa galera mais antiga Já sentiu isso Em algum momento Ou não? Eu tô tentando Furar esse bloqueio Tipo O O Reinaldo Ele gosta muito de mim É Eu namoro a sobrinha dele E E tá sempre lá Na casa dela Aí Ele gravou Paixão Verdadeira Uma música minha Agora consegui O Arlindo E Falta o Zeca Porque ele tem Aqueles compositores E É a sobrevivência Tipo Financeira Daqueles caras ali É esse carinho Que o Zeca tem com eles Brasil Bernini E são caras Que me adoram também Então eu acredito Que dá pra ouvir Pô calma aí Eles gostam de mim Então Agora tem o Claudemir Lá também A meu favor Mas o Zeca Ele tem isso Mas Eu não julgo não Porque Por exemplo O Mumuzinho Ele Eu falo Cara Eu sei que tu vai escutar Todo mundo Mas eu Deixa eu cantar Aí pra você Que eu acho melhor Do que mandar um CD Então Tendo essa abertura Com certeza Fica mais fácil Eu chego lá E canto Tipo Eu me lembro bem A roupa que você estava O local de A hora que eu te conheci É Tem mais energia Próximo ali E Mas eu tô Eu tenho músicas pro Zeca E eu tô mandando lá Uma hora Acredito que entra Posso cantar um som Que eu fiz pro Zeca? Por favor Aí É um samba tradicional É meu do Claudemir E do Leandro Fabio O nome da música É o valor do dinheiro Fala você Você Uma chance pra escolher Uma vida inteira De luta suada Uma mina maneira Que é de fechar Uma casa humilde Repleta de amor Que é preciso no lar O dinheiro contado Pra comprar o pão As crianças com fome De saborear Quanto mais ficar ruim Que tá bom União no carro de faltar Fala você Você Uma chance pra escolher Muita grana no bolso Zoeira marola Mulheres a pampa Formando um arém Muitos falsos amigos Se pinta um perigo Não fica ninguém Ter o mundo inteirinho Jogado aos seus pés Sem nem se preocupar Com o valor do feijão Só dormir e acordar Vendo o bicho pegar Sem prestar atenção Dinheiro vai Dinheiro vem Dinheiro traz Dinheiro leva Tem gente que vale o que tem Tem gente que vale o que pesa Dinheiro vai Dinheiro vem Dinheiro traz Dinheiro leva Às vezes a nota de cem Tem menos valor que moeda Dinheiro não compra amizade Não compra verdade Não compra carinho Dinheiro não compra saúde Não compra virtude Não compra o amor Dinheiro não compra felicidade Mas eu não posso negar Que ele tem seu valor Pra não ficar com vergonha Pedindo favor Dinheiro vai Dinheiro vem Dinheiro traz Dinheiro leva Tem gente que vale o que tem Tem gente que vale o que pesa Dinheiro vai Dinheiro vem Dinheiro traz Dinheiro leva Às vezes a nota de cem Tem menos valor que moeda O valor do dinheiro Sensacional Esses dois lados, né? Dinheiro, cara, eu só tenho a te agradecer Assim, eu fiquei pensando enquanto você cantava Assim, aonde é que o canal já chegou Porque você é um compositor que tá estourado aí E a gente vem fazendo um trabalho devagarzinho na internet E ter aonde ter você aqui, cara, é muito importante pra gente Porque mostra, assim, a confiança Não é todo mundo que der essa oportunidade também A gente procura e corre atrás É um trabalho grande Mas é gratificante ter você mostrando seu talento O amor que você canta A forma que você fala da música Transparece tudo que você sente pela música E as pessoas sentem isso, cara Eu sinto amor pela música, gratidão, respeito Transparece, a gente percebe muito Eu, agora na quarta-feira Lá no Rio de Janeiro Vou lançar minha música nova de trabalho Porque eu queria vir nessa linha do Vral Aí eu fiz uma música bem comercial E queria cantar aqui Essa música eu fiz com o Thier também E com o Pedro e o Souza, um amigo meu O nome da música é Foi Bom Espero que goste Esse nu é nude sem roupa, tá? É nude pela roupa Ó Ontem à noite foi bom, né? Foi bom, né? Foi bom, né? Como sempre é Logo que eu beijei sua boca Tirei sua roupa Te deixei de bobeira comigo Trabalhei a noite toda Te deixando louca E agora eu vou te dar castigo Intenso Foi quente Confessa que foi diferente Incenso Corrente Confessa que foi diferente Intenso Foi quente Confessa que foi diferente Incenso Corrente Confessa que foi diferente Ontem a noite foi bom né, foi bom né, foi bom né, foi bom né, como sempre Ontem a noite foi bom né, foi bom né, foi bom né, vamos repetir então, ontem a noite foi bom né, foi bom né, foi bom né, foi bom né, como sempre é, ontem a noite foi bom né, foi bom né, foi bom né, como sempre é, foi bom. Foi bom demais galera, foi bom demais. Minha música nova de trabalho, quem puder compartilhar, divulgar, ajuda o pretinho aqui. Galera, vou começar os agradecimentos, o final aqui, queria deixar meu agradecimento ao produtor, seu produtor que deu moral pra gente, bola, obrigado aí, ele tá aqui atrás nos bastidores aqui, manda um abraço pro Rafael, parceiro do Cavaco, Anderson aqui também, pra galera da Delta ali, que deu moral pra gente também, a gente que trabalha, com certeza você passou por essa fase de precisar de confiança né, da galera comprar a ideia e muita gente tá comprando a ideia, eu fico muito feliz cara, eu agradeço também a você, o convite, uma entrevista incrível, leve, me senti à vontade, falei a 10. Não, mas eu gosto de deixar falar. Obrigado, de coração mesmo, Leandro, que Deus abençoe seus projetos, que é muito importante pra gente também e agradecer o carinho de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo do Brasil inteiro, com o meu trabalho, eu que tô, não sou um cantor recente, mas com essa força né, eu chamo a Dineizada de vitamina, que me fortalece, tá Dineizada dos meus fãs do Brasil inteiro, obrigado, eu não sou nada sem eles, me sinto fortalecido de verdade pra trabalhar e ir em busca, conhecer tanto de gente na torcida. E a gente tá na torcida, cara, Dinei, muito obrigado, cara, de coração, velho, sucesso, tomara que essa seja a primeira vinda à Brasília, que as próximas você, enfim, volte muitas vezes, muito sucesso, cara, você merece. Obrigado, gente. Um abraço, rapaziada. Dinei, obrigado.